Tá ruim pra caramba. Falando agora do Recife, quando você jogava lá, quando seus times iam jogar lá, que time ou que torcida eram os mais chatos de enfrentar? Todas elas. Eu sou do tempo que o Santa Cruz, eu perguntei a 70 pessoas daqui de lá, sou do tempo de Nunes, de Givanildo, que jogar quando cobra a coroa lá dentro era difícil pra caramba. E o time bom. Hoje o Santa Cruz não figura mais dentro da Série A.